Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Médico faz grande comunicado agora, nosso querido Fausto Silva. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou um novo boletim médico. O apresentador foi transferido da UTI para a área semi-intensiva da unidade de saúde. Por lá, os médicos seguem com o processo de reabilitação do famoso. Inclusive, também foi informado que Fausto Silva está evoluindo muito bem. A função cardíaca do comunicador segue normal e sem intercorrências. O veterano da televisão brasileira falou pela primeira vez na última quinta-feira, 31, após tudo o que passou. Agradecer as manifestações de milhões de pessoas. Rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação, disparou.